A gente precisa fazer um trabalho de botar a mão na terra e mudar a estrutura mesmo, para que aí a gente comece a falar de algum lugar, cenário mais igualitário. Eu sou indígena, mas eu sou artista. Eu sou a Brisa Della Cordillera, Curuf Maia, mais conhecida como Brisa Paul, filha de Pauline Cetio, mamãe do Davi. Sou filha da migração, cresci num contexto longe dos meus pais, mas a minha musicalidade, mesmo longe de Uau Mappo, da Araucaninha, ela existiu dentro do meu espírito, como memória. E eu acredito na arte como uma revolução estética. A arte não se tece sozinha, é um trabalho feito a várias mãos. A gente precisa quebrar isso no Brasil, porque a nossa única referência imagética ainda do indígena é o indígena estereotipado num lugar que ele nem fala. Sempre num lugar de tutela, sempre num lugar onde a pessoa não indígena falava sobre ele, e não ele com o microfone, e não ele cantando, e não ele falando sobre a cultura, e não ele com um programa na TV. Eu não falo só de dor, eu falo de amor, eu falo de ideias, eu quero falar de tecnologia, eu quero avançar os assuntos também. É função das instituições educativas, é função do nosso estado falar da nossa memória, é função das programações culturais trazer isso. Porque uma pessoa vem aqui hoje, me assiste, e aí passa a ver o meu show. Pergunta pra alguém quem é ela, e chega em casa, e já me acompanha, e já dá um Google numa outra coisa, e já vai no YouTube, um canal puxa o outro, e de repente a pessoa já, como diz Racionais, entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Então, pela arte, a pessoa já se engloba numa discussão, já vai quebrando preconceitos, estereótipos, já vai se interessando. Nós somos transculturais. A troca pra nós é muito rica, muito íntima. Quando a gente fala o que a gente tá sentindo um pro outro, a gente consegue ver de outros ângulos, em outros estados, em outras etnias, em outras esferas, que muitas coisas que a gente passa são as mesmas, e elas fazem parte do trauma colonial. Porque assim que a gente vai mover, e aí uma criança vai poder falar, ah, eu conheço, eu conheço a Brisa Flow, eu conheço o Advan Furio, o Ião Apichana, a Catumirim, o Denilson Baniwa, ah, já viu um arte do Jai Derisbel. E aí imagina quando a gente tiver uma educação assim, o que vai ser os próximos 100 anos? E é isso que eu desejo pra todos nós artistas indígenas, pra que a gente possa chegar nesse lugar tranquilo, de a raça não nos atravessar o tempo todo, a questão da racialização numa forma de violência, mas sim numa forma mais tranquila, numa forma onde a gente possa falar sem necessidade de ter que gritar isso. a gente possa falar com a gente, 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 O que é isso?